Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca aqui do canal, Noca das Orquídeas, hoje estou aqui com as minhas gotatas, quase alba, tem uma aqui que me surpreendeu, gente que maravilha, olha isso daqui, quase alba, meu Deus, por quê? Aqui a gente trata tudo na naturalidade, não existe veneno, existe um produto maravilhoso que é a torta da Noca, que é só ela que faz, não tem para ninguém, aqui enraizamento perfeito, é tudo no seu tempo certo, de raiz, broto, por quê? Quando você é natural, você encontra estabilidade nas suas plantas, devagar, devagar, ó, as abelhinhas da Noca se influenciam, curtem tudo isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora, Olha só, parece que está tudo iluminado, parece uma festa, aonde a natureza diz assim, eu estou aqui, Noca Mas para isso, vocês tem que ter a estabilidade de levar para suas plantas a beleza da ciência, da sabedoria, do conteúdo que se chama naturalidade, ela traz para você muita coisa, lentamente, lentamente, A torta da Noca é um produto para orquídeas, floração, folhas, raízes, está aprovado, é a melhor, é a melhor, você encontra onde? No meu site, tortadanoca.com Lá também tem esfagno, tem cachepô, tem gancho, tem, pode comprar no cartão, vá lá, vá lá, ó, põe tortadanoca.com Beijos da Noca